E fala galera do YouTube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz e hoje minha gangue, estou aqui no GTA V Online e pessoal, muita calma nessa hora, eu tenho que escolher um super muito top meus amigos, muito top mesmo, e eu tô pensando gente, em Josirão mesmo, é, eu acho que eu vou de Josirão ou de XA, XA80, mano eu vou de Josirão mano, faz tempo que eu não pego mais ele, é um carro muito top, e hoje pessoal vou fazer uma das maiores rampas aqui do GTA V, então o negócio é o seguinte, deixe muitos likes pessoal, quantos likes a gente consegue no vídeo de hoje, nem vou colocar meta, eu só falo, só vai, só vai, só deixa ó, só deixa o like, beleza ó, deixa o like e partiu, very crazy, very crazy, vixi mano, quem fez foi o ministro do canal, o Lunatic, nossa vai ser de Adder, que rampa que é, é essa meus amigos, olha o tamanho disso, vixi, é muito gigante, o melhor de tudo, estamos com Adder, aí sim, aí eu não fico indeciso na hora de escolher o super gente, não fico indeciso, o treinador obriga a gente a jogar, a fazer a corrida com apenas um super, olha o tamanho disso gente ó, agora dá pra todo mundo ter uma noção, melhor, é muito gigante, caraca mano, olha o tamanho da rampa gente, ó, ó, vixi, é muito top, será que eu vou encaixar naqueles arcos, se eu encaixar ali vai ser profissa, ó, ó encaixou, certinho, que isso, não, na boa gente, na boa, aí foi top demais, agora a gente tá com o Taser Active, não, esse aqui é o, esse aqui é o FMJ, se não me engano esse é o nome do carro, FMJ gente, hum, aí foi troll, eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer não velho, passei um pouquinho mal naquela mega rampa, já passei, confesso pra vocês que passei um pouquinho mal naquela rampa, bagulho very crazy, ó, o criador do serviço tá aqui jogando comigo gente, muito very crazy ele hein, diga-se de passagem, e mano, vamos nessa, se inscreva no meu canal também gente, clique no botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo, pra ninguém perder aí os vídeos novos do canal, beleza? porque todo dia eu posto 4 vídeos novos, e vocês aí não podem perder mano, jeito algum, nossa vai ser muito troll velho, muito troll passar, porque eu acho que todo mundo já conseguiu ver o que eu tenho que fazer, eu emendo naquele loop e eu tenho que encaixar naquela plataforma muito, muito louca ali velho, só que eu não sei como que eu vou encaixar naquela plataforma, e olha isso, todo mundo com FMJ aqui, se não me engano esse que é o nome do super mesmo gente, que tava falando pra vocês, eu vou fazer o seguinte, vamos resetar, e aí eu fico modo fantasma alguns segundos, ó, ó, só nesse pique mesmo, pra passar? só nesse pique mesmo, pessoal, não, não bate não velho, não, boa, voltei, não, ai mano, vai ser muito difícil, ae pessoal, não tá te dizendo o que eu passei, passei, de boa, foi tranquilinho, 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 ah, tem que ir rápido velho, sem chance, vai pra já explodir e pegar o checkpoint ali, ou não dá, não dá velho, eu já pensei em dar um pulo ali, se eu tivesse sozinho, se eu não tivesse competindo aqui com a galera, pra ver quem é mais profissa, eu até ia arriscar, dar um pulo ali gigante, e pegar o checkpoint de first, mas eu acho que não ia dar certo não, mas, yes, passei galera, passei de boa, mano, olha que alright top, ah não velho, ultimamente a gente tá fazendo vários saltos, né, de, a gente tá fazendo vários saltos, tipo de, tubo pra tubo, e é a primeira vez que eu vejo essa seta aqui, ó, que ajuda a gente a passar no túnel, que da hora velho, pô, tinha que ter mais vezes isso, como que ninguém pensou nisso, só que, pô, engana velho, parece que é fácil, parece que dá pra gente, já, emendar tudo, direto, mas não dá não velho, tem que de um por um aqui, o bagulho é meio very crazy ainda, é muito louco, muito louco, ó, muito louco, pessoal, agora eu venho aqui, ó, a moleque, a profícia que fala, vamos nessa, pessoal, vamos explodir no mapa, demais, uou, olha o voinho, vamos tentar avistar o checkpoint, clã, hum, checkpoint, tá voando, tá flutuando, né, o checkpoint está, voando, tá de boa, tá de boa, tá de boa, pelos meus cálculos, eu vou conseguir chegar ali, pessoal, muito top, muito top, gente, eu nunca mais fiz corridas aqui na, na região dos cataventos eólicos, aqui na usina, eólica, eu nunca mais, gente, fiz corridas aqui, nunca mesmo, eu me lembro que a corrida mais difícil, a primeira corrida mais difícil, boa, limpão, boa, a primeira corrida mais difícil do GTA que eu fiz, foi nessa região, e a corrida se chamava Moto Última, foi lá no Xbox 360, só quem acompanha o canal há anos, que se lembra dessa corrida, Moto Última, uma, era do Exo lá, nossa, mano, que nostalgia, Moto Última, gente, umas corridas bem difíceis que eu fazia de moto, aqui nessa região do GTA, aqui na, 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 na parte, eólica, olha, mano, tá bugando, hein, antes foi de boa, agora tá levando um tempinho, pra eu imitar, tu não pode, velho, tu não pode, olha, bugou, tava reto, mas, essa plataforma buga bastante, e, mano, a gente tá agora aqui na usina, aqui no, no bagulho, eólico, tá me deixando um pouco de medo, tá me deixando com um pouco de medo, pessoal, de tomar no coco, olha, mano, aí passou o que sabe, hein, aí passou o que sabe, meus amigos, vamos nessa, moto Sanches, a Sanches é muito boa pra isso, eu, pelo menos, curto bastante a Sanches, nossa, agora vai ser tenso, hein, velho, olha isso, gente, passa onde? Bem ali, ó, o problema é que tá muito rápido, velho, é que não tem como controlar a velocidade do catavento, aqui na região, né, nossa, velho, nossa, passei, velho, hum, dei um dibre hoje, hoje eu, me, me tendo o catavento, tá maluco, tá, agora pra onde que eu vou, tem que descer aqui, beleza, tem que descer, olha só, o catavento até parou de funcionar, velho, aí sim, aí que é bom, aí que é bom, eu falo catavento, ventilador, mano, eu chamo de qualquer coisa, só que não tem checkpoint, nossa, não tem checkpoint ainda, velho, eu acho que a gente não pegou nenhum checkpoint, é, a gente não pegou nenhum checkpoint ainda, ah, mas o trem aqui é bem lentinho, ó, bem lento, agora esse pá ali vai ter um rapidão, mano, beleza, círculo de fogo aqui, dá pra ver a mega rampa daqui? Aquela mega rampa, dá, pessoal, agora todo mundo consegue ter uma visão, uma perspectiva, dessa rampa, olha como que é gigante, velho, meu Deus, passa ali, ah, beleza, mitei, velho, mitei, não, não vou mais cair em, em ventilador eólico, essas coisas aí, velho, longe de mim, meu queridão, você tá ligado? Tá liguei, beleza, beleza, pessoal, olha só, isso daqui é muito old school, mano, me lembra um pouquinho do moto última, por a gente tá nessa região, e também, por ter esses obstáculos aqui, vamos calcular bem, pessoal, vamos calcular bem aqui, fazer o cálculo matemático, não, porque esse negócio aqui é bugado, hein, pensa no trem bugado, pensou? Agora multiplica, mas eu acho que se a gente cair aqui, tem como voltar ainda, não sei muito bem mais, eu acho que, acho que dá pra voltar, sei lá, o que que, o que que tá rolando, beleza, mano, só passei, ufa, finalmente, finalmente, pessoal, peguei o checkpoint, não volto mais lá pra cima, agora estamos aqui com o Comet RS, que é esse Porsche, muito bonito, e pô, será que eu vou ficar no pódio, gente? Teve um pessoal que explodiu no mapa mesmo, não, eu vou ficar em segundão, mano, eu acho que segundão eu pego ainda, porque aquela parte eu não tinha como ir muito rápido, velho, vocês viram ali que não tinha como ir muito rápido, não, olha a rampinha, mano, mais uns, mais umas rampinhas aqui, é muito top, moto de três rodas, moto de três rodas, velho, faz moto de três rodas, pessoal, triciclo, triciclo, mas eu chamo moto de três rodas, né, olha, tô passando rasgando, hein, pra ver se dá tempo de passar ainda, mas não dá, porque a galera já terminou, e a gente vai terminar aqui no Dino, tamo junto, gang, e pessoal, hoje foi uma das maiores rampas aí que eu já fiz, muito legal, me lembro de uma mega rampa que eu fiz de moto ano passado, não, foi esse ano, fiz uma mega rampa de moto muito gigante também, que tipo, foi assim, ponta a ponta, eu gosto muito quando é uma mega rampa assim, ó, meio curvada, bem longa, saca, eu acho bem legal assim, o visual dela, muito da hora, mas pelo menos, pessoal, tô ficando no pódio, fiquei aqui no top 3, os melhores jogadores mesmo, são esses que ficam aqui no top 3, então pelo menos eu tô conseguindo me manter aí, no pódio, tá ligado, ó, no pódio, naquele pique, e o tenso que, se a gente não tiver sorte no começo, não tem como alcançar as duas primeiras pessoas, porque, nessa parte, antes, na parte antes dessa, aquela parte que a gente teve que escalar o, o, o lixeiro, não tinha como passar, tava todo mundo ali travando, 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 aí, acredito eu, se fosse modo fantasma, nossa, eu teria passado assim, ó, rapidão, tá ligado, pô, até o Lunatic, que sempre ganha, velho, tá aqui, nessa parte, vamos ver o Like Gamer também, que sempre tá aqui, representando nas corridas, então era de ele fazer um flipinho, hein, top pra gente de novo, um flipinho exclusivo pra gang, ó, o menino não tá voando aqui ainda, ó, então vocês viram, tem tipo, o pessoal tá muito atrasado, o quarto colocado tá aqui ainda, voando, saca, então dá pra mitar ainda, gente, e foi essa daí, a mega rampa, ó, muito top de Adder, mano, gostei bastante, então quem gostou também, deixa aqui embaixo um like, pra fortalecer, beleza, ó, muitos likes, muitos likes mesmo, e também se vocês são novos no meu canal, estão perdendo os meus vídeos, cliquem no botãozinho vermelho, aqui embaixo do vídeo, pessoal, no botãozinho Instraverse, façam parte da minha gang, e não percam aí, os novos vídeos do canal, beleza pessoal, um abração então aqui do Mano Lipão, até a próxima, e fui, tchau, tchau, tchau,